Música Levanta a mão que a energia contagia, vem meus aliados fortes Seu congressista da rua Vamos fazer a variazinha, ela é burra É o riff Só tem duas opções, só você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, só você escolher, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ele, caralho Vai matar ele, caralho Vai matar o caralho Por isso que eu não tá mexendo Mano, sabe que eu vou matar, até porque você sabe que eu vou te assassinar Isso é um massacre, por isso que é verdade Você sabe que o do W hoje você não vai passar Você é um japo, eu te mando pro Japão Até porque meu mano, eu trago o vocabulário Até porque se eu falar que você é bom É tipo um mangá, eu tô falando ao contrário Não sabe? Mano, que eu quero saber, né? Meu mano, mas é que sabe que eu vou te matando Mano, você sabe como que eu tô ali, mano? Se você tá na minha frente, eu tô te dificultando Eu tô mostrando que o seu caminho não é errado Até porque o meu mano sabe que eu acho mental Sabe a diferença? Você não se orienta Muito engraçado, se eu for com o seu oriental Meu Deus, mandou um verso de rima previdível Essa eu já esperava Pra mim não foi incrível Me mandar pro Japão é inadmissível E a manda ser evoluir Mas tô vendo que é impossível Por isso, é fraco Você vai parar no chão Irmão, vai ver que você é no vacilão Me mandar para o Japão Do Japão, para o Bahia Os horários são ser noite Matei de noite de dia Esse cara foi me derrubada Até porque sabe como que eu vou sofrer Lembro que você falou no seu verso japa Que era impossível o WL evoluir Sabe por que a mano sabe que a rima é conterrana Na verdade é contemporânea Eu já sou preto, já nasci no vento Não vou, já sou raça soberana Tudo que eu vou Você sabe que é um doutrino Eu também entendo isso Eu não sou menino Você sofreu como negro E eu como nordestino Eu não sofreu que tu sofre Se não rima o que eu não rimo Não, até porque sabe Até porque tá ligado esse óculos CD Realmente, eu não rimo O que próprio não rima Eu rimo o que você nunca vai fazer Sabe qual é a grande diferença? Para as pessoas morrerem não à toa Para o favelado sendo baleado Vem toda a revolução É coisa boa Exatamente, irmão Você não é guerreiro Batalhando ao Bahia Em São Paulo e Rio de Janeiro Ganhei o país inteiro Pra fazer o que eu não fiz Você vai ter que fazer o que eu fiz primeiro Vamos Dizem que agora eu já tô te matando Eu vou fazer, eu vou fazer o dobro A minha caminhada só tá começando Você teve tempo Você viu a sua história Até porque pode parar Não desmerece porque eu comecei agora Mas um dia eu também vou chegar lá Tudo bem, irmão Você vai evoluir Só que quando eu comecei Eu não era ruim assim Vou ganhar várias batalhas para o Rio Eu tô perfeito Péssimo MC Mas é um ótimo prefeito Espartanos Espartanos Primeiro no rádio daquele jeitão E é isso Que eu explico, viu? Chapaquete Gritou pra onde? Grita porra pro direto Que começou, irmão Barulho só pra quem achou Que foi WLBX Tem a família Barulho só pra quem achou Que foi Japa, família Peguei a visão Os jurados em 3, 2, 1 Santos de Menezes Se engano, aquele jeitão WLBX deu 1 a 0 Nath está acabado Porque é tudo que vai Solta! Tudo que vai Solta! Solta aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão aí Que tá na arquibancada E de cima aí também Levanta a mão Vem 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 Quero que eu matar eles Vem Quero que eu matar eles Vem Quero que eu matar eles É que eu comecei agora, eu não sou bom o suficiente Pra mim aquele que não rima e chora, nunca consegue ir pra frente Você vai ter que entender que você é fraco e eu vou ter que te explicar Eu já era preparando para vencer antes mesmo de começar a rimar Lá no passado, lá no meu tempo, quando eu treinava com meus amigos Isso aqui é mais do que questão de talento e de improviso É melhor você parar com esse choro e começar a ser evoluído E se o Rio de Janeiro deve ter de você, esse estado tá curtindo Olha como eu faço, até porque você sabe que eu volto nessa memória Não mando, eu mando bem, sabe que eu mando pra além Só que pra mim você é ninguém pra falar da minha trajetória Quando você começou, não faz real improvisado Quando você começou, você nunca usa suporte Por isso que você tá estagnado Se eu trabalhar, ser fraco, é o primeiro passo pra você ficar forte Mano, por isso que é que eu tô matando essa Porque você sabe que pra mim eu sou cabaço Você falou que eu teria que fazer o que você fez Falou que eu teria que fazer os seus passos Você falou que o WL é MC ruim Quando tivesse ruim, eu vou conquistar o tudo Eu vou conquistar o todo por esse retinho imundo Porque pra minha mãe sou o melhor MC do mundo Ai meu Deus, você sabe quem é que você não vai evoluir Pra sua mãe você é o melhor MC do mundo E engraçado, você é o pior pra mim Então, sua mãe, tem que entender Que eu sou muito fraco e não vai além Ai, meu M&M acha que eu rimo bem A sua mãe não é diferente, sai de ninguém Só que esse cara pra mim é um arrombado Ele é grande e arrombado Mas me senta estagnado É claro, meu amigo, que pra você eu tô pior O mais odiado sempre vai ser o mais temido Na verdade, o mais temido é o mais odiado Até porque você sabe como que eu vou te matar Tem dia que eu tô o melhor MC rimando E eu acho que eu tô sendo o pior de se enfrentar Pode crer, irmão Você vai ter que entender que você é mortário Tem dia que você é o pior MC de se enfrentar Só que no primeiro rod você provou o contrário Eu ganhei pela plateia e perdi pelo jurado Tudo bem, eu não tolero Mas isso pra mim não é nada Pois eu tenho a capacidade de virar MC da 3 a 0 Não, sabe como é que você é um arrombado De como ser um estagnado, como um delinquente Amigo, é ruim batalhar com o raivado Você perdeu pelo jurado, entendeu o que nós temos? Peraí, até porque eu não falei Não, não, você sabe que você é um fusão Só que é pra ter que ganhar com simpatia O jurado vai ter que ganhar com o ponto de população Rapaziada, pelo amor de Deus Ele quer me chamar de jurado Vai se fuder Não ganho dinheiro com rap Mano na Bahia, não sou de RJ, ESP Eu não sou hypado, mas eu tô primeiro Para um dia, eu vou descer E sabe como foi que eu fico arrepado? Foi porque ele me disse pro certo, que nem você Não, ele vai tirar papapa E como é que ele vai morrer aqui no coliseu Ai, eu sou coitado, o Alonso vai me ter hypado O primeiro rod vai ser falando que é lá melhor que eu Então, na minha frente você se tornou Até porque você sabe, perdeu pelo melão moreno Até porque eu dobrei isso, cobra, mas só uma cobra Rastejou e acabou morrendo com o próprio pernelo Tá bem complicado você faz Parulho pra essa batalha, família E esse é o bico, irmão Calma Gritou pra um, não grita porra pro direto que começou Parulho só pra quem achou que foi japa, família Parulho só pra quem achou que foi WL, família Foi jurado de 3, 2, 1, irmão Quero desmerecer ninguém daquele jeitão, irmão WL, BX, deu pra próxima Uma salva de palmas pra japa, pra japa, família Obrigado!